Seja muito bem-vindo, comandante Cefas, o famosinho, piloto de Concast 180, youtuber, criador do portal no YouTube Bora A Voar, bem legal. Eu aconselho e sugiro vocês irem lá conhecer, não agora, né, que vocês estão ouvindo o meu programa, mas depois, vocês vão lá Bora A Voar, onde ele faz um programa bem didático, bem bacana também. Ele é plástico modelista, ele também fez acrobacia aérea, piloto acrobático, não é muito praticante, mas já deu suas piruetas, suas cambalhotas por aí, e ele também viaja muito o Brasil pelo seu Conquest, já vou quase que o Brasil inteiro, com exceção acho da região norte, eu deduzo, vamos descobrir já já. Paulo, seja muito bem-vindo e boa noite a você. Muito obrigado aí pelas palavras, Jota, boa noite pra você e pra todos que estão ouvindo aí. Posso pegar um lápis pra anotar tudo que você falou aí que eu fiz? Não, não precisa que eu vou repetir. Eu esqueci de falar também que ele é motociclista rodapresa também, ele é do Carpe Diem Mototurismo, tá meio afastadinho, né, porque tá meio famosinho, mas tá com a gente. Ô Paulo, eu já quero começar aqui antes de falar qualquer coisa pra você, tem um amigo teu aqui, o nome dele é Wesley Correia, direto do Paraguai. Tá mandando um salve pra você, e já tá fazendo pergunta que já já nós vamos partir pras perguntas. Vamos primeiro aqui começar com o Paulo Cefas, já elogiaram você, já disseram que você é bonitão, estiloso. É, você tá no sucesso, você tá surfando na onda aí. Ô Paulo, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, é, você é piloto há muito tempo, o que levou você pra aviação, é, uma coisa que você descobriu recentemente, é, uma coisa que você queria fazer, é, você já voou antes, parou, voltou de novo, é, dá um pontapé inicial pra nós entendermos você na aviação hoje. Depois nós vamos falar do Bora Voar, vamos falar dessas outras atividades que você faz. Quero entender como é que você chegou na aviação. Eu te conheci como motociclista, mas não sabia que você era bonitão. É verdade. É, a minha história na aviação, assim, tem, tem tudo de, vamos dizer assim, nada provável pra que eu fosse um, um, um aviador, né, eu não tenho nenhum parente aviador, não tenho, ninguém na minha família ligado direto ou indiretamente à aviação. E eu, por algum motivo, que nem eu sei entender muito bem, fui infectado pelo, pelo aerococos, né, aquele vírus que a gente, que a gente pega e faz a gente não conseguir mais largar da aviação, né. Na verdade, eu sei quando começou isso, eu tinha, eu acho que foi no meu aniversário de oito anos que eu ganhei um, aqueles kits de montar da Revel, né. E foi, eu lembro bem, foi meu tio Pedro, que deve estar ouvindo aí, que me deu esse presente. E eu lembro até hoje os kits que ele me deu, foi um P-51 e um ME-262. E a partir dali eu fiquei fascinado com o negócio, né. E eu lia muito sobre a aviação, então a partir dali eu decidi que eu ia fazer alguma coisa ligada à aviação. Não sabia ainda muito bem o quê. À medida que eu fui amadurecendo, eu comecei a pensar não em ser piloto, mas em ser engenheiro aeronáutico. Porque eu achava que eu era míope, então eu achava que saindo míope eu não ia conseguir ser piloto. Coisas de criança, né. Então comecei a desenvolver uma paixão aí pela engenharia aeronáutica e cada vez lendo mais, estudando mais. Comecei a gostar muito da aviação militar, principalmente. E aí fui desenvolvendo essa paixão, mas ainda não pensava em ser piloto. E aí quando eu fiz, eu tinha 17 anos, né, a gente estava naquela época ali terminando o segundo colegial e pensando no que eu ia fazer na faculdade. Eu tinha uns amigos que eles sim eram de família, de aviadores, do pessoal da Força Aérea. E foi através desses amigos que pela primeira vez eu ouvi falar da carreira de especialista na Força Aérea, né. Eu morava em Natal nessa época, então lá tinha uma base grande, o Catre, né, você deve lembrar dessa época. A gente ia para a praia, envia os chavantes fazendo looping em cima da gente. E então, cada vez mais eu fui desenvolvendo-se uma vontade de ir para a Força Aérea. Acabei fazendo a prova para entrar na escola de especialistas, fui aprovado, fiz todos os exames médicos, estava tudo certo para embarcar, fui chamado. No último dia, eu lembro, o capitão chegou para mim e falou assim, olha, vem aqui na segunda-feira e esteja aqui às 7 horas da manhã. Eu ia entrar na Força Aérea, ia começar uma carreira aí como especialista. E virar turma da graxa, né, como você fala, né, Jota. Mas aí, nesse final de semana, antes de embarcar, eu tive um problema pessoal muito sério, que eu não gostaria de comentar aqui, mas fazendo uma longa história curta, o fato é que eu decidi que eu não iria, então, para a Força Aérea. E aí, ficou uma frustração muito grande, porque era uma paixão de infância, eu tinha me preparado, tinha sido aprovado, estava praticamente dentro e não fui. E então, decidi colocar aquilo na gaveta e seguir outra carreira, né, e a vida me levou para outro lado, fui para uma carreira executiva, fui muito feliz na minha carreira executiva, cheguei ao topo da minha carreira, como CFO de uma multinacional, mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né, da aviação. Então, finalmente, quando eu completei 50 anos, eu falei, agora chega dessa vida de executivo, eu vou fazer o que eu gosto. E aí, eu peguei meu livrinho lá, onde eu tinha anotado as coisas que eu tinha prometido que eu ia fazer um dia na minha vida, e a primeira da lista lá era aprender a pilotar um avião. Foi aí que começou a minha história como piloto. Entendi. E eu, sendo o CDF, como eu sempre fui, eu não ia simplesmente ser um piloto, né, só piloto, né. Então, eu comecei a me desenvolver mais, comecei, eu fiz inicialmente o curso de piloto aérodesportivo, depois, querendo melhorar a minha técnica, eu fui buscar acrobacia aérea, fiz o curso de acrobacia aérea também. Todo ano, eu faço um voo de reciclagem, pra manter o pé e a mão da acrobacia. E gosto muito de estudar, ler muito sobre a aviação. E aí, foi um caminho natural, né, acabei criando grupos de WhatsApp, pra gente falar de mecânica, de avião. E aí, acabei caindo no canal do YouTube, né. Bom, que legal. Você falou da acrobacia aérea, eu não fiz o curso, mas eu também já dei umas piruetas por aí. E vou te falar, o sistema é bruto e a chapa é quente. O que você achou de você fazer acrobacia aérea? Foi fácil, tranquilão? O nosso amigo Costa Curta, que é o vice-presidente da VFAB, que a nossa escuta, ele também voa acrobacia aí, mas ele é preparado, né, o cara já é top gun, né. Eu acho sensacional, eu adoro, assim, desde o primeiro dia. Claro que os primeiros voos são um pouco tensos, né. Você pode até passar mal e, né, então você tem que começar devagar, né. Mas, à medida que o seu organismo vai se acostumando, e a sua mente também, né, porque, no primeiro momento, assim, você entrar num mergulho e ver o chão crescendo, assim, na sua frente, não é uma coisa muito fácil, não, né. Mas, à medida que você vai se acostumando, tanto fisicamente, quanto se acostumando com a capacidade da aeronave, a coisa vai ficando mais prazerosa, né. E eu adoro, adoro. Eu gosto. A acrobacia é bom demais. E como é que você tá lá no Carpe Diem? Você anda meio sumido lá do pessoal das motos? Eu não tô vendo você pular. O que tá acontecendo? Agora você só quer fazer um impacto da turma de casa. É, pois é, o que você falou aí, né. Não é que eu tô ficando famosinho, não. Mas eu tô me envolvendo agora em vários projetos, né. Já tem outra pessoa que acessou aqui, disse que você é bonitão também. Tá só aumentando aqui a lista de fãs. Admiradora sua aí. É, eu sou... Então, deixa eu já mandar um beijo, um abraço pra minha namorada, que deve estar escutando aqui, que é a Kátia. Ela mora lá em Santa Catarina. Então, graças a Deus eu tenho um avião, então eu posso ir lá encontrar com ela de avião. Kátia? Kátia, isso. Ô, Kátia, se sinta lisonjeada se estão achando o Cefas bonita, porque você fez uma boa escolha, tá? Não tão cobiçando ele, não. Tô apenas dizendo que ele é um homem bonito e parabéns a você, porque ele escolheu você e você escolheu ele também. Tá? Pra não ficar enciumado aí, não começarmos a criar uma desavença aí com o nosso entrevistado famosinho e youtuber. Bom, você tá meio afastado das motos. Então, mas aí você tava meio perguntando do porquê que eu tô afastado um pouco do motociclismo, né? Pois é, porque eu tô envolvido agora em muitos projetos, né? Eu, nesse meu retorno, vamos dizer assim, pra aviação, eu comecei fazendo o curso de piloto aérodesportivo, né? Inicialmente o CPR, hoje chama CPA. E fui ganhando gosto pela coisa. Comprei meu avião e comecei a voar cada vez mais, né? Você conhece algumas das navegações que eu já fiz pelo Brasil, né? Depois a gente pode falar em detalhes de algumas delas. Então, eu cheguei num ponto que eu pensei assim, puxa vida, eu preciso expandir meu envelope, né? Como a gente fala na aviação. Então, eu decidi agora também me habilitar pra pilotar aeronaves homologadas também. Então, eu tô agora finalizando o meu curso de PP. Na verdade, eu só não acabei ainda porque São Pedro não cooperou esse mês, né? E já vou emendar na sequência o PC também. Já tá contratado, já vou seguir. Tô fazendo lá na IJ, aqui em Jundiaí. Jundiaí e americano. São Pedro tá batendo a meta com as chuvas aqui na região sudeste e tá dobrando a meta logo em seguida, né? É. Tá mais ou menos assim mesmo. Então, tá difícil. Eu entendi. Ó, tem muita gente aqui mandando perguntas. Eu tava reclamando que ninguém mandava perguntas pra você. Agora mandaram um enxurrado aqui de perguntas. Tem gente de Natal, de São Paulo. Tem gente de 47, que eu não sei, acho que é um Paraná. Pessoal, você que tá nos ouvindo, tá quietinho aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Você tá no programa AeroJ no ar. Estamos conversando com o comandante Paulo Cefas, nome de pista Cefas. Piloto aerodesportista, piloto de acrobacia aérea. Pilota um Conquest 180, é dono da aeronave, voa pelo Brasil inteiro. Se você quiser fazer uma pergunta pra ele, mandar um abraço, um beijo, um queijo, por favor, fique à vontade. Anota o nosso telefone. Super fácil de gravar. Mais fácil de gravar do que o tiozinho que vende 30 ovos por 10 reais. Que o nosso telefone é o 11-947-337020. O 11-947-337020. Tá bom? Ô, Paulo, e como é que foi esse lance de você criar o portal Bora Avoar? É, o canal, né, é um canal no YouTube, né, o Bora Avoar, ele nasceu inicialmente de uma ideia de, primeiro, de registrar, né, os meus voos, né, mais ou menos como se eu estivesse, enfim, tirando fotografias das minhas viagens, né. E, e à medida que eu mesmo fui assistindo os meus vídeos, eu comecei a ver que seria muito útil também pra melhorar a minha, a minha pilotagem. Então, eu comecei a observar o que eu tava fazendo nas manobras, aí eu coloquei na minha câmera a telegrafia, é, telemetria, né. Então, com telemetria eu consigo ver melhor o caminho que eu tô fazendo, é, consigo ver a velocidade, a altitude, etc. Então, isso tudo acabava contribuindo também com a minha pilotagem. E aí, a coisa foi, foi ficando cada vez mais interessante, né. Então, eu comecei a publicar mais vídeos mostrando essa telemetria, e aí as pessoas começaram a me pedir mais. Aí eu colocava uma, a fonia no vídeo, né, aí as pessoas me pediam pra colocar a fonia, e aí eu, então a coisa foi cada vez crescendo mais e mais. Eu notei isso aí. E hoje acontece uma coisa fantástica, assim, é, que eu jamais, é, esperaria, assim, que pudesse acontecer, né, que hoje, é, eu não sou famosinho, como você diz, mas já aconteceu de eu estar passeando por aí, e de repente uma pessoa me para, assim, na rua e fala assim, ah, você é o Cefas, né, você é do Bora Voar. Uma vez eu, eu tava de moto, inclusive, rodando de moto, eu fiz, em julho do ano passado, eu fui de moto até o Rio Grande do Sul, e eu parei pra comer ali em Santa Catarina, perto de Joinville, e um amigo me viu, assim, reconheceu minha moto e veio falar comigo, ah, você é o Cefas e tal, né. Então, é, isso, isso é muito gostoso, né, porque você vê que tem pessoas que estão curtindo, que estão acompanhando, que pedem pra você fazer mais vídeos. Eu tenho convites hoje pra, literalmente, pra pousar no Brasil inteiro. Que legal. Do Ceará até o, até o Rio Grande do Sul, já recebi convites pra, pra, pra pousar, que é muito gratificante, né, muito gostoso ouvir isso. Visitar a turma, né. É legal ter os teus vídeos, eu acompanho, claro que não acompanho todos, é muita informação, não consigo, já tô velhinho também, o HD já tá cheio, mas é bem legal, porque você realmente coloca aqueles gráficos, pra quem não viu ainda, ele coloca, às vezes, o mapa do Brasil, e ele vai explicando, mapa do Brasil não, mapa da rota que ele vai fazer, ele vai explicando o roteiro que ele vai passando, você vai vendo o nome das cidades, que ele vai sobrevoando, depois ele mostra os corredores, e quando ele está voando, que a aeronave dele tem umas câmeras externas, então ele passa sobre uma praia, ele põe uma seta e fala, essa aqui é a praia, praia brava, Balneário Camboriú, ele voa em cima de uma cidade, ele põe uma seta, que é a cidade de navegantes, porto de navegantes, porto de Itajaí, então você vai voando por fora do avião dele, e conhecendo esses lugares por cima, que é a cidade de Brusque, lá no sul, né, por exemplo. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, as cidades que ele voa por aqui, ou no Mato Grosso também, os lugares que ele voa, então é bem bacana o canal dele, bem instrutivo, eu praticamente gosto, não é cansativo, é diferente, e tem também as manobras, que eu já vi você treinando algumas manobras, em N situações, pra pessoa ter uma noção, que se tivesse uma pane na altitude, velocidade X, você faz uma coisa, altitude e velocidade Y, você faz outra coisa, você já fez um negócio parecido com isso, ou isso aí, não foi? Eu já fiz, eu fiz um vídeo que teve bastante sucesso, onde eu falava a diferença entre glissada e derrapada, né, que falava do risco de você fazer, por exemplo, uma derrapagem tem algumas manobras que são manobras básicas de treinamento, assim, mas que são gostosas de fazer quando você consegue mostrar em vídeo, mostrar o caminho do GPS, por exemplo, quando você faz um, 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 por exemplo, uma manobra acrobática, que eu não posso fazer na minha aeronave, mas quando eu peguei as aeronaves acrobáticas, eu fiz, né, um meio-8 cubano, um looping, é, tudo isso é muito, é, é, é muito interessante, você vai fazer, depois analisar, olhando o seu próprio vídeo, né, e pra quem não conhece a manobra, então, acho que é uma coisa bastante interessante. Eu gosto muito de, eu mesmo, eu acho que eu sou a minha maior fã, eu gosto muito dos meus vídeos. Eu gosto do seu canal, eu acho bem bacana, por isso eu quis trazer você pra cá, pra conversar comigo, pra que os nossos web ouvintes que não te conhecem, passam a conhecer você, passam a conhecer o seu trabalho, né, a sua dedicação, tem também aqui, já pergunta pro seu plástico de modelismo, já já vamos falar sobre isso aí também, quem chegou por aqui, eu nem falo pra você quem chegou por aqui, Cefas, Meu Deus do céu, ela chegou, Cefas, ela tá aqui. O chefe, o chefe chegou. Eu só vou falar pra você, DDD, 49. Oi. Como é? O DDD, 49, ela tá aqui, Cefas. É, eu sei, eu sei. Seja bem-vinda, Cátia, já já vamos falar com você também. Ó, muitas perguntas, Cefas, eu acho que eu vou ter que partir pras perguntas, hein, senão nós vamos enrolar meio de campo aqui. Mas eu quero ainda falar um pouco mais sobre o Bora A Voar, que eu sei que você tá com milhares de seguidores lá, e você faz umas viagens bem legais. Muitas perguntas que estão aqui, vai se enquadrar no Bora A Voar, como você faz lá, como você bora a voar. O vídeo, ele não é muito extenso, mas ele tá gravando todo o tempo. Você deve ter um trabalhão danado pra editar esse troço aí, não tem não? Dá muito trabalho, dá muito trabalho, assim, editar um vídeo desses aí. Eu tô pra soltar um vídeo amanhã, já vou soltar aqui em primeira mão, um vídeo sobre o voo que eu fiz nesse último final de semana. E eu fui pro litoral do Rio de Janeiro. E além dos vídeos, né, das câmeras, como você falou, câmera externa, eu prendo uma câmera em cada asa, eu tenho uma câmera interna também que grava a minha voz também. Além disso, eu percebi que no começo as pessoas não entendiam muito bem onde eu tava voando, né? Então eu comecei a colocar o mapa da minha viagem também. E aí começou a ficar mais interessante, né? Porque mesmo quem não é da aviação, consegue acompanhar. E quem é da aviação, consegue acompanhar do ponto de vista de regulamentos do ar, né? O que que eu tô fazendo, né? Qual é a frequência que eu tô falando. Eu recebo muito elogio pela minha fonia, né? O jeito como eu falo no rádio, né? Falando aqui pra quem não é da aviação, né? As pessoas, eu já ouvi assim até de comandante de linha aérea falando que eu falo como profissional. E eu fico envaidecido mesmo com isso, né? Sou muito grato, mas eu tô longe de ser um profissional. Mas tudo isso a gente vai colocando nos vídeos e aí a gente recebe feedback positivo. Já teve gente que me falou em vídeo assim, pô, o melhor do seu vídeo é a sua afonia. Então a gente vai colocando cada vez mais e é muito gratificante ouvir isso, né? Um dos feedbacks mais interessantes que eu recebi, assim, foi da esposa de um amigo meu. Esse meu amigo, ele tem uma fazenda aqui no interior de São Paulo e um dia eu fui pousar nessa fazenda dele. E nós ficávamos lá tomando um cafezinho lá na varanda da casa da fazenda, eu, ele e a esposa. E uma hora ela falou assim, você sabe que eu tinha medo antes de voar com o meu marido. Mas depois que eu comecei a acompanhar os seus vídeos, agora eu perdi o medo. Porque você explica de um jeito, assim, tão calmo, tão claro, assim, que começou a ficar mais gostoso voar com ele, né? Muitas perguntas. Vamos às perguntas? Vamos lá. Porque muita coisa tem que ir embora voar. Não necessariamente essa aqui que eu vou fazer agora. Quem mandou essa pergunta pra você foi o nosso querido Moisés Santos. Moisés Santos, ele é locutor aqui na rádio, tá lá na cidade de Pirassununga, o Ninho das Águias. E ele também gosta de plástico de modelismo, ele gosta de maquete, esse tipo de coisa. Então ele tá perguntando pra você, qual foi o maior avião de plástico de modelismo que você montou, assim? Você lembra da escala dele? Ah, eu montei uma vez um Lancaster, né? Aquele bombardeiro quadrimotor inglês, na escala 1.72. Esse, ele foi grande, não pela escala, mas porque é um avião grande, né? Pra ser montado nessa escala, né? E eu montei uma vez também um Lysander, que é aquele avião de ligação inglês também, da Segunda Guerra, na escala 1.32. Dois kits muito interessantes. Eu gosto muito dessa aviação, principalmente da aviação da Segunda Guerra. Você tem uma boa memória. Eu não lembro o que eu jantei ontem, caramba. Ele foi me perguntando. Olha, eu... Quando eu comecei a montar e comecei a me especializar nessa coisa aí, eu sabia tudo sobre os aviões, assim. Eu sabia qual era o teto operacional, qual era a potência, qual era a velocidade. Eu era absolutamente fissurado por essas coisas. E isso ficou na minha memória, né? Então, até hoje, eu lembro. E eu sei muito sobre a aviação militar, essa aviação da Segunda Guerra. Eu conheço, olha, muitos, muitos modelos, assim. Muito mais do que a aviação civil. Então, mais recentemente, quando eu comecei a pilotar, eu comecei a sentir falta disso, né? Eu falei assim, pô, eu não sei qual é a diferença entre um Bonanza... Um Bonanza e um Aerobuero, vai? Então, eu comecei a pesquisar mais recentemente a aviação civil. E no plástico modelismo. Então, comecei agora a montar kits de aeronaves civis. Montei, mês passado, um Bonanza. E montei também um Cessna 172 da Civil Air Patrol lá dos Estados Unidos. E é uma bela de uma terapia, né? Fazer isso aí, né? É uma tremenda terapia. É uma tremenda terapia. E é engraçado, né? Porque as mulheres gostam de dizer que os homens não gostam de detalhes, né? Porque elas não conhecem um plástico modelista. Porque os plástico modelistas, nós somos de muito detalhe. Quanto mais detalhe tiver, melhor. É uma coisa meio até paranoica, às vezes. Porque, às vezes, a gente se preocupa com detalhe que vai ficar lá dentro do kit, né? Lá dentro do cockpit, um detalhe do motor. Que depois que você termina a montagem, ninguém vai conseguir ver. Mas, pra gente, só o prazer de saber que você montou aquele detalhe lá que tinha no cockpit. Lá do painel do avião. Isso dá um prazer. O que você falou, é uma terapia incrível. Ele perguntou também qual o menor que você fez. Eu passo X. Qual o menor que você já fez? O menor, eu já montei alguns modelos na escala 144 também. Mas não são os meus preferidos, não. Porque é muito difícil você fazer um trabalho bonito, assim, né? Numa escala tão pequena, né? Eu gosto mesmo dos 1,48. E eu montei... Meu último kit foi um Spitfire. Eu tava com esse kit há, literalmente, 20 anos guardado dentro do meu armário. Eu morei nos Estados Unidos há 20 anos atrás. E quando eu saí de lá, eu pensei assim... Eu vou levar esse kit aqui que um dia eu monto. E ele ficou 20 anos guardado no meu armário. E agora eu montei. Tá aqui na minha estante. O Moisés, pra finalizar essa parte, nós partimos aqui pros aviões rapidinho. Nós estamos atrasando pra caramba. Ele tá perguntando se você acha mais difícil você montar os aeromodelos ou você acha mais difícil pintar? As duas coisas, né? Porque pra fazer um kit, assim, com perfeição, que reflita mesmo, às vezes um avião envelhecido, às vezes um avião sujo, né? Como ele fica mais realista, né? Você tem que fazer uma montagem perfeita, com bom encaixe. Mas você tem também técnicas de pintura muito sofisticadas. E eu não gosto de usar o... Agora me fugiu o nome, né? Aquela bombinha de ar, né? Eu gosto de pintar com pincel. Então, é um desafio maior ainda, né? Mas eu acho que o trabalho, no final, fica compensador. Eu gosto muito. É o que você falou. É uma terapia, é um negócio que você fica literalmente dias pra montar um kit. E pra mim, é uma coisa sensacional. E nós nem falamos também das minhas viagens de moto também, né? Que a minha primeira viagem de moto foi com o Carpe Die há uns 15 anos atrás, que nós fomos até Balneário Camboriú. Naquela época eu tinha uma Harley Davidson. Eu tinha acabado de comprar uma Harley Davidson e eu ainda tinha medo de pegar a estrada sozinho, né? E aí eu conheci o pessoal do Carpe Die e fui com vocês até Balneário Camboriú. E fala aí, Balneário Camboriú. Depois disso, eu já fiz várias outras viagens solo, né? Eu fui com alguns amigos até o Uruguai de moto já. E uma vez eu fiz uma viagem solo, que eu fui pelo Centro-Oeste, aí fui até... Eu digo que eu fui até Curitiba passando por Brasília, né? Nessa viagem. Essa viagem, inclusive, virou um artigo na revista Moto Adventure. Ai, parabéns, hein? Você foi até Brasília passando por Curitiba. É, eu fui até Curitiba passando por Brasília. Eu subi até Brasília, passando ali por Minas Gerais, depois Goiás e tal, e depois desci pelo Mato Grosso até entrar no Paraná. E no ano passado, em julho do ano passado, eu resolvi um dia sair de moto, e aí peguei uma estrada sem lenço, sem documento, fui parar em Curitiba. Aí cheguei em Curitiba, eu falei, bom, então acho que eu vou até Joinville. Aí cheguei em Joinville, eu falei, bom, pra quem já tá aqui, eu vou até Balneário, né? E fui descendo, fui descendo. Bom, fui parar lá no Rio Grande do Sul, fui tomar vinho lá na... em Beito Gonçalves. É, assim, um final de semana, um final de semana não, acabei rodando quase dez dias. Mas, pra quem não queria nada, saí e fiz uma viagem fantástica. Eu já fiz umas doideiras dessas também, viu? Eu saí de São Paulo, fui almoçar em Curitiba, aí atrasei um pouco lá, acabei dormindo, falei, vou tomar café em Florianópolis, eu fui pra Florianópolis, tomei café em Florianópolis, voltei pra Curitiba, almocei em Curitiba e jantei em São Paulo. Essas doideiras de... Então, hoje eu faço isso de avião, né? Esse sábado eu fui almoçar em Paraty. Paraty é bom, hein? Paraty é muito bom. Ó, tem muita gente aqui, se você afastar, nós vamos ter que correr, hein? Senão vai ficar muita gente pra trás, hein? Você não mandou abraço nem pro Antunes, nem pro Husky e nem pro Giba. Não, que eu mando um abraço pra esses três, inclusive, você falou, o Husky é mergulhador, não é? Mergulhador de oceano. É roqueiro também, porra louco. E você sabe que eu... E eu também sou, você sabia disso? Não, você também é mergulhador de oceano? Eu já fiz muita coisa, rapaz. É, então você tem que dar pra eles mergulhadores. Eu era mergulhador e mergulhei muito aqui, já mergulhei muito na Laje de Santos, aqui em Ilha Bela. O meu check-out de mergulho avançado foi em Angra dos Reis, lá no naufrágio do Pinguino. O Husky deve saber do que eu tô falando. Fica a 30 metros de profundidade esse navio e foi lá que eu fiz o meu check de mergulhador avançado. Há muito tempo atrás, mas não tá valendo. O Husky, quando ele não tá numa moto ou num show de rock, ele tá debaixo do oceano. Ó, Costa Curta, de São Paulo. São amigos pra vida toda, né, Jota? Não é assim? Nossa, um descalço é... São amigos pra vida toda, né? Parque Seraço. Eu fiz, eu fiz, eu fiz NPOR e os meus amigos do NPOR, eu fiz lá em Natal, no 16º Batalhão de Infantaria Motorizanta. Sou oficial da reserva do Exército também. Então você é veterano? E eu tenho amigos pra vida toda. Até hoje eles me seguem também, seguem o meu canal aí. O Carlos é parceiro pra caramba de muitos e muitos anos, de décadas. E deve estar com a gente aqui também o Dibiase. O Dibiase, ele fica escutando o programa quietinho, não fala nada. Também servimos junto no quarto, o quadrão misto de reconhecimento e ataque. De vez em quando aí termina o programa, ele começa a se manifestar. Ó, quero, é... Perdi a turma aqui, caramba. Você fica... Peraí, peraí que vamos resolver essa parada já aqui. Ah, o... Desculpa, o Costa Curta. O Costa Curta fez uma pergunta muito interessante. Vamos voltar aqui o tema, bora voar, que nós vamos estourar o horário do programa. Ele falou assim, pergunta pro comandante Paulos, como é que ele planeja para evitar a restrição de sobrevoo em áreas densamente povoadas com os seus heights? Porque você voa um ultraleve, avançado. E eu vejo que você sobrevoa mesmo áreas densamente povoadas ou dá a impressão que estava sobrevoando. Como é que você consegue essas liberações aí? Qual é a pegadinha? É, essa é uma pergunta bem interessante, porque esse assunto está bem em voga, assim, né, na aviação experimental, né? Eu fiz, né, recentemente, a que a gente chama de formulário 319, né, que é aquele formulário, que, enfim, todo o processo de documentação da sua aeronave para que você possa sobrevoar áreas densamente povoadas. Inclusive, fiz um vídeo no meu canal contando exatamente como é esse processo, em que condições você pode sobrevoar uma área densamente povoada, né? Entendi. Fazendo uma longa história curta, né, porque se a gente for falar de regulamentação aqui, e aí o programa não acaba, né? Mas, basicamente, hoje em dia, a gente pode, se você cumprir o que está estabelecido na IS-91319, você pode operar, ou você pode pousar e decolar de aeródromos em áreas densamente povoadas, dentro de certas condições, tem uma distância máxima que você pode sobrevoar, tem uma série de condições, mas é possível operar em praticamente todos os aeródromos do Brasil. Não dá mesmo quando o aeródromo é muito, muito centralizado, como é o caso aqui do Campo de Marte, como é o caso lá do Carlos Prates, lá em Belo Horizonte, ou Bacacheri, lá em Curitiba. Mesmo assim, também há controvérsias aí, tem gente que acha que dá, que dependendo da rota que você fizer, é possível também. Mas, tirando esses, onde realmente é muito complicado, na grande maioria dos aeródromos do Brasil, dá para você operar de forma bastante tranquila, desde que você atenda os requisitos dessa IS, que foi publicada só no final do ano passado, em junho do ano passado. Eu fiz esse processo, então hoje minha aeronave está habilitada para esse tipo de voo. No mais, é seguir as regras de voo, que todo aviador conhece, seguir as regras, enfim, os corredores, enfim, as regras que todo piloto tem que seguir independente se é uma aeronave ou não. O Wesley Correia, ela está direto do Paraguai, ele está perguntando para você qual foi a situação mais inusitada que ele já passou, que você já passou voando no espaço aéreo brasileiro. Tem alguma situação assim, que você lembra? Bom, o encontro com o urubu conta como inusitado, porque de vez em quando a gente passa cada susto, quando o urubu passa assim do lado do avião e ainda dá aquela piscadinha para você, isso assusta bastante. Teve um voo especificamente que eu estava fazendo pelo litoral sul de São Paulo, ali, estava indo para Itanhaém e foi interessante porque assim, no litoral, normalmente, não tem muita turbulência, porque normalmente o vento vem do mar, então é o que a gente chama de vento liso. Ele vem sem nenhuma influência ele é uma influência. O mais comum é o vento durante o dia vir do mar, mas nesse dia, excepcionalmente, o vento estava vindo do continente. Então, quando o vento vem do continente e passa por cima da serra e aí encontra a gente voando no litoral, ele fica muito turbulento, mas extremamente, pode ficar extremamente turbulento. E nesse dia, eu estava indo para Itanhaém e eu peguei uma turbulência muito forte, mas eu achei assim, que ia quebrar a asa, literalmente, né? Graças a Deus não aconteceu nada, é uma prova de que meia aeronave é bastante segura. Nós nem falamos com o question. Assustei. Assustei bastante. Vamos lá, ó, TDD 84, é o Giovanni de Natal, Rio Grande do Norte, ele está mandando boa noite a todos nós, muito obrigado, Giovanni. Ele está perguntando quando que você vai aparecer lá em Natal, você falou agora há pouco em Natal, aí ó, tá... Então, o Giovanni é um dos colegas do NPOR. Veterano também. É, e eu realmente estou lá. É veterano também do exército, né? Então, eu estou devendo realmente uma visita lá. Na verdade, eu tinha um voo programado para julho de 2020, né? Onde eu ia sobrevoar o Brasil inteiro, ia fazer um laço pelo Brasil. Tinha feito todo o plano de voo, né? Tinha já recolhido local para a garagem, reabastecimento, tudo, estava tudo certo. Aí veio a pandemia, né? Aí eu achei melhor postergar o plano, né? E aí a pandemia acabou durando mais do que a gente gostaria, né? Então, não consegui fazer, mas ele ainda está aqui guardadinho, ele vai acontecer, e pode, o pessoal lá do décimo sexto, pode me aguardar que eu vou, eu vou passar lá, e nós vamos comemorar juntos, aí nosso, acho que é o jubileu de ouro que a gente tem que comemorar agora, acho que é 25 anos de formado pelo exército. Beleza. Quem mandou pergunta foi o Lucas Mira, DDD77, pergunta para o Cefas aí, que dia ele vem me visitar em Guarnambi, na Bahia, comer um cupim? Quem está mandando aqui é o comandante Lucas. O Lucas é um grande, tem uma aeronave parecida com a minha, e a gente tem uma história interessante, assim, porque eu comecei, eu comprei a minha aeronave, aí eu comecei a falar dela, ele assistiu o meu canal, acabou gostando da aeronave também, e acabou comprando uma igual. e depois disso, como a minha aeronave tem um motor que não é muito comum, eu acabei criando um grupo de WhatsApp para a gente trocar dicas de mecânica, e ele também entrou nesse grupo, e a gente acabou reunindo mais pessoas com aeronaves parecidas, assim, então, eu acabei ficando bastante amigo do Lucas. E aí, há pouco tempo, ele tinha trazido a aeronave dele para fazer uma manutenção aqui em São Paulo, e ele não podia levar ela de volta, então, eu acabei levando a aeronave dele para lá, lá na Bahia, na última hora, a gente teve que pousar um pouquinho antes de Parambi, e é por isso que não deu para comer o cupim lá, que ele disse que é ótimo lá, mas pode guardar aí, Lucas. Ele está mencionando a gente, comer o cupim aí. Ele está mencionando esse traslado que você fez, traslado que você fez da aeronave dele. Também aqui do DDD-011, o comandante Marcos Wesley, ele está perguntando para você qual foi a melhor aventura que você já fez no seu avião, e eu acho que ele foi junto com os anfíbios, é isso? Ah, exatamente, realmente, esse foi o voo mais incrível que a gente fez. O Marcos Wesley é um grande amigo que está baseado lá na fazenda Ipuan, aliás, um lugar fantástico, eu adoro passar lá e pousar lá, uma pista de grama assim, daquele tipo campo de golfe, sabe? e o pessoal de lá sensacional. E lá a gente tem um grupo e eu fui convidado, eu sou, acho que talvez o único participante desse grupo que não é morador desse condomínio, que é a esquadrilha da barraca e a gente reúne o pessoal que tem aeronaves e a gente vai acampar em alguns lugares, né? Então, num desses encontros, nessas viagens aí, eu conheci o Marcos e aí ele me convidou para fazer parte de uma excursão ao Rio Araguaia, junto com o pessoal do Clube do Anfíbio. Então, foi em junho do ano passado, nós saímos aqui de São Paulo, a gente pernoitou em Itápolis, depois de Itápolis a gente foi seguindo por cima do Rio Tietê até lá o final do estado de São Paulo, pousamos lá no Mato Grosso do Sul, de lá seguimos para Aragarças, já no Rio Araguaia e depois subimos até São Félix do Araguaia, lá em cima do 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 Tocantins. É um negócio foi um voo muito, muito, muito bonito. E no retorno, a gente estava num grupo grande, com várias aeronaves anfíbias, mas tinham também como eu. Então, eu retornei com o grupo dos terrestres e aí a gente veio por uma rota diferente. Então, nós, ao invés de voltarmos por cima da Rota dos Rios, a gente voltou por Goiás e paramos ali na Chapada dos Veadeiros e lá com os amigos também, com o Cacalo, com o pessoal lá também da Fazenda Ipuan. Fizemos também um passeio de balão lá na Chapada dos Veadeiros. Um lugar muito, muito bonito. Recomendo demais para quem puder passar por lá, que vale a pena mesmo. Mas olha, essa excursão realmente foi uma das mais incríveis, não só pelo voo em si, mas por tudo, o clima, umas pessoas. Lá em São Félix do Araguaia, a gente ficou num hotel na beira do rio e aí o pessoal que tinha aeronave anfíbia, eles decolavam de manhã, iam pescar e traziam peixe para depois a gente assar na churrasqueira e comer ali tomando cerveja na beira do rio. Foi um negócio sensacional essa viagem. Bacana. Mas olha, fiz outras também incríveis, viu? Ô Cefas, eu quero acusar aqui a chegada da nossa entrevistada da primeira semana do mês de abril, também conhecida como... Deixa eu ver até a data para falar bobagem aqui, né? Porque a idade já não ajuda muito. Dia 4 de abril, segunda-feira, nossa querida comandante Joana Costa, falei dela aqui na abertura do programa, a única pilota que pilota aeronave de asas rotativa Ubel 429, um biturbina, um helicóptero graúdo, essa menina é aviadora, o pai dela é aviador também, acho que o comandante Jackson, se não me falhar a memória, e ela está dizendo aqui o seguinte, obrigado, viu Joana, por estar na nossa escuta, viu? E eu vi uma foto dela bem bacana, que o pai dela estava entregando a ela as berimbelas, né? As faixas que vão no ombro de comandante recebendo do pai, show de bola, essa imagem é impagável. Bacana. E a Joana, comandante Joana, Joana é muita intimidade, né? Comandante Joana, Joana Costa, gostaria de enviar os meus parabéns para o comandante Paulo Cefas, pelo seu belo canal, recheado de lindas imagens e conteúdo super interessante sobre aviação. Ele também dispõe no canal de vídeos que chama de Fly to Relax. Você tem isso também, né? Ah, é verdade. eu tenho uma playlist, né? No meu canal, de alguns vídeos, porque para mim, assim, voar é muito relaxante. Então, às vezes, eu gosto só de olhar uma cena de um avião, assim, escutando uma música relaxante para mim, e isso, eu adoro isso. Então, eu tenho alguns vídeos também que mostram isso, mostram uma cena de um voo, e aí, às vezes, tocam uma música, assim, bem relaxante, e é gostoso para ouvir e relaxar também. É, o Fly to Relax. É um clipe, né? Com imagens e músicas top. Tenho, eu estou colocado para praticar meus exercícios de respiração pela manhã, junto com um pouco de yoga. Ela está amando o programa. Obrigado, viu, comandante Joana Costa. Ela vai ser nossa próxima entrevistada. vou fazer um milhão de perguntas para essa menina aí, que ela voa uma aeronave topzera. Cefas, chegamos nela. Chegamos nela, Cefas. Dedeu 49. Vamos lá. Olá, Jota, estou ouvindo o seu programa, sou uma admiradora e fã dessa pessoa maravilhosa que está sendo entrevistada hoje. Ih, caramba, você que estava enxerando aqui a bajulação, hein? Ó, acompanho todos os vídeos do canal e com eles conheço um pouquinho dos lugares lindos que o nosso Brasil tem. Pelas lentes do comandante Cefas que amo tanto. Aí, ainda fiz uma declaração de amor no final. Obrigado, viu, Katia. Ela sabe que eu amo também, né? Seja muito bem-vinda. Você sabe que com a Katia eu fiz também um voo sensacional. Nós fomos, nós sobrevoamos as cataratas de Iguaçu. Eu vi, isso eu vi. Isso acho que eu vi esse vídeo. Oi? Isso acho que eu vi, fotos, alguma coisa assim. Ó, DDD 42 do Diogo, comandante Diogo, acho que é, porque, deixa eu ver aqui, acho que é Diogo. manda um abraço para o Cefas, Diogo de Guarapuava no Paraná e para toda a nossa equipe aqui. Muito obrigado, viu, Diogo? Cefas foi o grande culpado de comprar um Conquest. Agradeço muito a ele pelos vídeos e me ajudou muito em minhas instruções. E ajuda mesmo, porque eu vejo os seus vídeos lá e eu me sinto voando com você, cara. Muito bom, nesse quesito você acertou na mosca. Tem de novo aqui, ó, DDD 42 também, quem é que está de 42? É o comandante Roberto Bocchi. Bocchi, acho que é Bocchi, né? Bocchi ou Bocchi, não sei direito como se pronuncia, de Guarapuava no Paraná. Boa noite a todos, um forte abraço ao Paulo Cefas, sou seu fã e estou iniciando um projeto parecido com o meu que é voar por todo o país. Ele quer saber quando você vai passar por Guarapuava. Paulo, você tem alguma previsão? está dependendo ainda de São Pedro, né? mas Guarapuava, o Paraná, eu tenho tempo para cá, eu vou parar, olha aí. Como é que é? Repete. Eu gosto muito de fazer uma escala lá, eu gosto muito de, como a Kátia mora em Santa Catarina, o Paraná está aqui, né? então, com certeza, eu vou lá no Paraná. Está dando umas intercortadas, para mim, não sei se está dando intercortada para o público aí, não sei se você está se mexendo ou não, chegou outro carpedinho aqui, o Zanqueta, o inoxidável da cidade de São Paulo, disse que já fez viagens com você, mandou um abraço para você e pedi para você fazer um looping, um forte abraço a você, Zanqueta. Ouviu, Cefas? É, tem que fazer um looping lá com o aerobate. É, mandou um abraço para o Zanqueta do Carpedinho também. Manda um abraço aí, Zanqueta. Zanqueta, o inoxidável. E o programa do nosso querido Moisés Santos, já me corrigiram aqui várias pessoas, é das 19h às 21h, na segunda-feira, chamado, é, chamado, ô meu Deus do céu, peraí, MS, é o programa Hangar 51, que é do nosso querido Moisés Santos. É, também continuando aqui o Zanqueta, papapá, quem mais mandou aqui, o Zan, ah, D11 aqui, quem é o Marcos Borba, ex-colega da Fundação Getúlio Vargas, queria parabenizar pela coragem, pela competência, por mudar de rumos, fazer o que gosta e perseguir seus sonhos, parabéns pela trajetória e pelo seu trabalho. Continue inspirando os outros a conseguir chegar também. que é um forte abraço do Marcos Borba, aqui do TDD 011, meu querido Cefas. É, o Marcão, colega de faculdade, então ele também teve uma carreira executiva, como a minha, né? Por isso que ele está falando aí, coragem por ter decidido buscar uma coisa diferente, né? Legal, show! Estou correndo um pouco aqui, Cefas, para não estourar muito o meu horário, tá? O Coelho do Costa, do Costa, o Coelho do Costa está na nossa escuta de Porto Belo. Costa Esmeralda, né? É, eu fiz um voo muito bacana também, mês passado, até o litoral de Santa Catarina, né? E o Coelho me recebeu lá no Costa Esmeralda, que fica lá em, 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 ai, perto de Itapema, como chama lá? Acho que é Porto Belo, a cidade agora me viu. Eu vi esse vídeo seu, esse vídeo foi bem bacana, sobrevoou vários lugares, Barra Verde, vários lugares lá, foi bacana, Fornia, fazendo lá, coordenação com, com a PP Curitiba, foi bacana. Tem isso, exatamente, exatamente. Quem chegou aqui também, tem um voo muito bonito, o litoral ali é sensacional, muito bacana. Tem o Coelho lá, o Flávio, os me receberam muito bem lá no Costa Esmeralda, gostei muito desse voo. E o dia estava muito bom também. com o Marco Antônio, DDD62. Bora voar, parabéns, se faz abraço do grupo Senta Pua, do Águias de Trindade, em Golgão. Ah, então, falou, faltou falar dos meus grandes amigos, também de Goiânia. É o que eu te falei, eu acabo falando dos meus amigos no Brasil inteiro, né? foi a primeira navegação, assim, de longas distâncias, que eu fiz, eu fui até Goiânia, eu tenho uns amigos lá, e eu falo, julho de 2020, eu acho que fui pra lá, se não estou enganado, ou outubro. E foi um voo também sensacional, né? Fiquei, eu parei no meio do caminho em Franca, passei uma noite em Franca, conheci o pessoal lá da Aeroalco também, que é um dos fabricantes também de aeronaves experimentais no Brasil, o Omar estava lá, e de lá eu fui pra, fiquei na represa, num hotel na beira da represa de Tumiara, depois fui pra Goiânia com esses meus amigos, e na volta eu passei na pousada do Rio Quente, lá também é possível também voando, então passei lá um, dois dias, inclusive mergulhei lá no Rio também, né? Fui lá reativar a minha habilidade de mergulhador, e de lá voltei direto pra São Paulo. Tá convidando você a voltar lá de novo, lá pra fazer outra farra com o pessoal. O meu amigo lá, Luiz Carlos, lá do quarto esquadrão misto de reconhecimento e ataque, que nós tivemos juntos, tá dizendo pra mim aqui que ele se redimiu, depois de ficar lançando bombas, napalmes e foguetes, já que a especialidade dele era armamento, e ele foi trabalhar no Salvaero. Valeu, Luiz Carlos, muitas aventuras junto, meu querido. A Lúcia da Alturs, hoje eu nem falei da Alturs, hein, tá mandando um abraço pra você, o que é que é que é que é grande Lúcia. A Lúcia, a Lúcia é uma pessoa sensacional, eu fui com ela, né, ela tem uma agência de turismo na Alturs, e eu fui com ela pra Oshkosh, em 2019, gosto muito da Lúcia, vamos ver se a gente consegue fazer outra viagem juntos também. A Lúcia estava no programa do Vardico, nesse último sábado, quem quiser ouvir as dicas que ela deu sobre o Oshkosh, viajar, andar pelos Estados Unidos, as feiras, vai lá no YouTube, procura lá, All Crazy Vardico Aero, o último programa que eu não lembro o número, vê lá a Lúcia da Alturs, ela deu umas dicas muito legais, você quer ir numa dessas feiras aeronáuticas, nos Estados Unidos. E a nossa querida, a próxima entrevistada, daqui a duas semanas, a nossa Joana Costa, que está mandando um abraço pra todo mundo, esse programa está bem legal, está demais hoje, obrigado, viu, Joana, você é muito gentil, é que o Paulo sabe tocar, chegou aqui o Antunes, do Carpedin, ele está perguntando, qual é a autonomia da sua aeronave, nós mal falamos da sua aeronave, é que tem muita pergunta, Paulo, mas eu vou ter que largar algumas pra trás, que não vai dar tempo, eu ia terminar o programa 21h30, e já estourei o horário, qual é a autonomia da sua aeronave, com o QS180? A grande vantagem de uma aeronave experimental, é que você tem mais liberdade, de fazer as modificações, que você quer fazer, desde que seja feito, por um ente qualificado, etc. Então eu aumentei bastante, a autonomia da minha aeronave, no próprio fabricante, eu fiz essas modificações, então hoje eu tenho 8 horas de autonomia, voando a uma, velocidade média aí, de sem nós, para quem é leigo, vamos dizer assim, 200 km por hora, então eu tenho mais ou menos, 1.500 km de autonomia, claro que a gente nunca faz um planejamento, para voar, até acabar o combustível, na aviação a gente fala, que eu tenho 8 horas para cair, então a gente nunca voa 8 horas, mas é bom ter uma autonomia muito grande, porque infelizmente a gente ainda tem muita dificuldade, para conseguir combustível de aviação pelo Brasil, então é bom você ter o conforto, de poder ir e voltar, de uma localidade sem se preocupar em abastecer, a perna mais longa que eu já fiz, foi de 4 horas, exatamente meu voo, que foi daqui, de Americana, em São Paulo, até Chapecó, em Santa Catarina, eu fiz em 4 horas esse voo, mas eu tenho 8 horas de autonomia, para cair, eu tenho bastante horas, nesse final de semana que passou, eu voei 4 horas e meia, que eu fui até Paraty, e voltei sem reabastecer, mas eu pousei lá em Paraty. Parabéns, o Antunes está dizendo, está ouvindo o Cefas, liberdade a voar, moto para ele, só se tiver asas, o bagulho é louco, é show, muito bem Antunes, muito obrigado, a Lúcia está parabenizando você também, viu Paulo, pela sua entrevista, pessoal, eu vou pedir desculpa, e as que ficarem para trás, não dá mais para fazer perguntas, porque senão, eu não vou terminar o programa, peço desculpa a todos vocês, mas sinto-se abraçado, eu volto a lembrar vocês, toda segunda-feira, nós temos sempre uma entrevista bacana, com alguma menina da aviação aqui, ou do motociclismo, volto a repetir, semana que vem, vamos ter aqui, uma comissária de voo, bem bacana, que é a nossa querida Priscila Mara, da cidade do Rio de Janeiro, na outra segunda, vamos ter aqui, uma piloto de helicóptero, do Bell 429, um helicóptero, que eu brinco assim, falo de brincadeira, que é dos Graúdo, um biturbina, e a menina manda bem, viu, a máquina é gigante, perto dela, filha de aviador, então ela tem muita história legal, para contar, comunicativa, e vai ser um papo, sobe na nave, bem bacana, com certeza, nesses dois, nos dois próximos programas, eu tenho tudo, para estourar o horário, de novo, o Sefa, deixa eu fazer, agora me daria a minha pergunta, para a sua aeronave, por que que você escolheu, diga lá, e por que que você escolheu, o motor Jabiru, e não o Hotax, como todo mundo coloca, por que o Conquest, e não os outros modelos aí, o RV, por exemplo, está muito na moda, É verdade, é verdade, quando eu decidi, comprar a aeronave, eu não sabia, muito bem, enfim, se ia dar certo, se eu ia realmente, querer ficar, com a aeronave, então, a primeira coisa, que eu, observei, foi, era uma aeronave, que tinha liquidez, ela tinha muita, ela tinha muito, muito de venda, então, nessa época, quando eu comecei a olhar, eu, eu gostava muito, do R1, é, mas, para ver se eu, vou gostar desse negócio, e, quero comprar uma, que tenha liquidez, que tenha muita, no mercado, então, eu fiquei entre duas aeronaves, o Colby, na Flyer, né, que são duas aeronaves, num perfil, bem serenante, de asa alta, um porte, relativamente, parecido, é, aí, foi uma questão, de achar, a aeronave, que, que me agradava, e, aí, é, não conhecia, até então, o, e eu, como pensava, em comprar um avião, que tivesse mais liquidez, eu, realmente, pensei, que o melhor, seria comprar, uma aeronave, com motor Hotax, só que, aí, apareceu, esse Conquest, com motor Jabiru, e, eu fui lá ver, ele, estava lá, baseado, em, em, em Campinas, e Amarais, né, do meu amigo, lá, era do meu amigo, Pascoal, e, experimentar o avião, quando, eu liguei o motor, que, eu escutei, aquele ronco, dos seis cilindros, eu, pra mim, eu já falei assim, é esse, eu não preciso nem voar, é esse que eu quero, eu, eu me, eu me, eu me, pra, não, eu escutei isso, porque, senão, o preço ia subir, mas, basicamente, o que me fez, assim, apaixonar na hora, pelo avião, foi o ronco do motor, depois, eu estudei mais, eu percebi que, é uma boa máquina, eu gosto muito, do, do meu avião, mas, naquele momento, assim, foi a paixão, pelo, pelo ronco do motor, que eu falei, ah, isso aqui, é avião de verdade. você falou que é um, e eu achava que eu ia, comprar um avião pequeno, porque depois, eu ia, trocar, talvez, num RV9, talvez, num outro modelo, mas, à medida que eu fui fazendo, essas modificações, no meu Conquest, eu comecei a ver que, ele me atende muito bem, então, com esse meu, motor aí, de seis cilindros, que tem um ronco maravilhoso, é, eu consigo fazer, 19 litros por hora, voando aí, a sete mil, oito mil pés, que é, normalmente, como eu vou em cruzeiro, e, com a autonomia, que eu consegui colocar, no meu avião, uns 160 litros, de combustível, é, e com as modificações, que eu fiz, no meu painel, hoje, meu painel, é, bastante equipado, eu tenho, dois GBS, no painel, mais um, que eu levo no bolso, eu tenho, rádio Garmin, eu tenho, transponder Garmin, eu tenho, um G5, que é um, um horizonte artificial, é, eletrônico, né, é, então, meu painel, tá super equipado, eu tenho, CHT, EGT, tenho, muita coisa, no meu avião, então, hoje, eu, 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 perfeitamente, não pretendo mudar, tão cedo, acho que foi uma ótima escolha, e, acabei fazendo a pintura, que eu queria fazer, né, porque, muita gente me pergunta, mas, por que que você tem as marcas, de uma aeronave, americana, no seu avião, né, não é que eu seja americanófilo, não é isso, mas, é que, quando eu era criança, eu sonhava em ter um P-51, não sonhava em ter um Tucano, porque não existia Tucano, naquela época, então, então, é a realização de um sonho de infância, eu coloquei as marcas, o, da, da Força Aérea Americana, na minha aeronave, mas, se você olhar bem de perto, você vê que tem uma bandeirinha do Brasil, ali, do lado, na janela do piloto. Paulo, você quer mandar aí as suas redes sociais, mandar um abraço, um beijo, um queijo para alguém aí, fique à vontade, fala aí, o tempo é seu. É, a minha principal mídia é, é o YouTube, né, o meu canal, chama Bora A Voar, é, lá, eu mostro de tudo, né, como você falou, as minhas viagens, alguns voos de, instrução, entre aspas, algumas dicas, até dicas mecânicas, eu, de vez em quando, mostro lá também, e estou no, no Instagram também, com esse mesmo nome, Bora Voar, então, às vezes, quando eu tenho uma fotografia, que eu quero soltar, assim, na hora do, do voo mesmo, geralmente, eu posto no Instagram, é mais instantâneo, né, e, você pode me achar no Facebook também, pelo meu nome, Paulo Cefas. Você não vai mandar um abraço, um beijo, um queijo para... Eu falo muita besteira, inclusive, você viu, você viu a foto que eu postei hoje, né, Jota, você até comentou, né, eu fazendo um voo de ala, com o Concorde, vi, 40 mil, é, nível 40, né, dá para anotar ali, que o Concorde está tendo uma dificuldade, de ficar em ala com você, porque, ele está no máximo, Mach 2, e está difícil de te acompanhar, hein. Mas eu me divirto fazendo essas coisas, me divirto mais ainda, lendo os comentários das pessoas, dizendo que é mentira, como assim é mentira? Você não vai mandar um abraço, um beijo, um queijo para a namorada, não é? Oi, não te ouvi, Jota. Você não vai mandar um abraço, um beijo, um queijo para a namorada, não é? Claro que eu vou, né, senão depois eu apanho, né? Com certeza, então eu queria mandar um abraço aí, para os meus amigos lá de Goiânia, lá do, do, do Centapua, os meus amigos também aqui da Esquadrilha da Barraca, aqui do pessoal da Fazenda Ipuan, que eu gosto bastante também, os meus amigos lá da Impaer, que sempre também me dão uma, uma grande ajuda, fazendo a mecânica, a manutenção da minha aeronave, o pessoal da, da CAVOC Aviônicos também, que, com quem eu faço todos os upgrades aí de aviônicos também, estão baseados lá em Americana, o pessoal da Baburit, que fez o meu, o meu trabalho na, da EF 319, e, mais um monte de gente, o pessoal da, o pessoal da, o pessoal da BFAER também, que é uma nova associação, que a gente está, está criando aí, para trabalhar com o, o aerodesporto, e, enfim, amigos pelo Brasil inteiro, e é claro, né, para o meu amor, né, que é a Kátia, né, um beijo para ela. Que cidade que é? Aquele DDD, que cidade que é, Paulo? Ela mora em Chapecó, em Santa Catarina. Beleza, então, o Carpe Diem indo agora, lá em, novembro, para Balneário Camboriú, ela pode encontrar a turma, lá e conhecer, e ser conhecida, pelo pessoal do Carpe Diem, Moto Turismo. Paulo, eu quero agradecer a você, por essa noite, nessa segunda fila nervosa, muito obrigado aí, pela presença, pela companhia, tá bom? Desculpa aí, a correria, desculpa até, avançado demais o horário, mas eu quero desejar a você, uma boa noite, e você fique com Deus, tá ok? Muito obrigado, pela oportunidade, aí de conversar, e de, quem sabe, fazer novos amigos de asas, né, eu gosto muito de fazer amigos de asas, pelo Brasil. Um grande abraço, para todo mundo. Forte abraço, pessoal, boa noite a vocês, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira. Tchau.